Feliz 2016, que beleza, que Deus te abençoe muito, um 2016 repleto de bênçãos para a sua vida. Estamos começando mais um Galeria Clipe aqui pelas Boas Novas. Salve, 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 gente amiga, você que nos acompanha. Que beleza, que maravilha. Estamos começando o programa de hoje super especial. Além de ser uma sexta-feira, é sexta-fora, programa especial. Na sequência, o grande Salomão do Reggae é o nosso convidado super especial. Nós fomos para Cabo Frio, região maravilhosa, região litorânea, aqui um balneário lindíssimo no Rio de Janeiro, onde é a terra do Salomão do Reggae, nesse especial maravilhoso, dia 1º, 2016, é claro, presente para a sua vida e para a gente também. Estamos juntos na sequência aqui pelo Galeria Clipe, música boa e convidados especiais. Que legal. E a gente começa com a musicalidade desse cara feríssimo, Salomão do Reggae. Aperta o play, meu bom. Eu embarquei nessa viagem É tanta onda E eu nem sei Barraca, fogueira Grama molhada E a rapaziada O chegado me pede Um baseado Eu pergunto a você Baseado em quê Porque eu sou baseado na palavra E nela eu viajo Você diz que doideira é baseado Doideira é abrir um mar com um cajado Botar ácido na boca é muito baixo E o alto me agafanhou Você quer viajar com cogumelo E ver que morro na janela pendurado Ele já viajou na oração Vês pegar fogo no molhado E então Para com essa doideira Se baseia na videira Se liga na palavra que é a verdadeira Estou ficando viciado Você Diz que vida fácil é ter que ir Vem de drogas pra fazer sua riqueza Já passou por uma agulha Um camelo E o rico Ficou de bobeira Você gosta de pegar Onda chapado Doidão Mas chapado Vive só levando vagar Enquanto a mula falava com balaão Jesus andava sobre as águas Você já me narrou sua viagem Retira a onda com esta onda de gandaia Se tu quer caia, caia na real A melhor onda é a palavra E então Para com essa doideira Se baseia na vida Se baseia na palavra Que é a verdadeira Estou ficando viciado Eu embarquei nessa viagem Tanta onda que eu nem sei Barrada, fogueira, grama molhada E a rapaziada Rapaziada O chegado te pede parciado E eu pergunto Oh, oh Parciada é que? Porque eu sou baseado na palavra É nela que eu viajo É nela que eu viajo É nela que eu viajo Oh, oh, oh Para com essa banqueira Se liga na palavra Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 Yeah, yeah, yeah Para com essa doideira Se baseia na vida Se liga na palavra Eu amo sua palavra Verdadeira videira Estou ficando Na tua palavra Estou ficando Viciado Legal, a gente vai pro intervalinho rapidinho Porque no próximo bloco Tem esse cara feríssima Num bate-papo muito legal aqui Olha que beleza Você repara Essa fotografia, ó O mar bonito assim Os pescadores O barquinho Legal Vou tomar meu guruná Um salve aí Um feliz 2016 E na sequência A gente vem com esse especial Com o Salomão do Reggae Ó, vou pro intervalinho Volto já Legal, estamos de volta Nesse 2016 maravilhoso E a gente vai rapidinho Pra esse bate-papo Com o Salomão do Reggae Num super especial Aqui no nosso Galeria Clip Alô, minha diretora Hoje Adriana Olha, um beijo, Adriana A gente vai com o Salomão do Reggae Aperta o play aí, meu bom Salomão do Reggae Galeria Clip 2016 Novinho Aqui começando Ó, roda Igual a você Igual a você Que anda de terno e de gravata Igual a você Igual a você Que anda de carro magnata Igual a você Igual a você Que só faz compra no shopping da barra Igual a você Igual a você Que consegue tudo na pirraça Igual a você Igual a você Veste o que a moda te faz Igual a você Igual a você Olha, eu queria ser igual a você Mas da música não Salomão do Reggae No nosso Sexta Fora hoje De ano novo É, 2016 Ano novíssimo Ontem a gente fez com o Salomão também A virada, né? O final do 2015 E hoje a gente tá de volta Que bom Que bom Mais um programa contigo, cara Muito legal A gente sempre fala de ano novo assim Salomão Quais são as suas expectativas Pra esse ano novo assim Eu me lembro que A gente conversou Eu me lembro de ouvir falar de você Durante muito tempo Tipo, 5, 6 anos aí Luiz Arcandes Falou muito bem A teu respeito O próprio Serginho Cavalieri A galera que eu conheço Sempre Ah, o Salomão do Reggae O Salomão do Reggae Mas aí Parece que você Deu uma sumida assim Cadê o Salomão E tal Vai vir aí E eu tava até comentando isso com você Eu acho que Eu tenho essa Não essa sensibilidade Mas a percepção De ver algumas coisas acontecendo E percebo Que teu ministério Tá num crescente assim Né? Você acha assim Que 2016 É o ano do Salomão do Reggae? Olha, eu Eu acho que Um dos anos da minha vida Foi O nascimento do meu filho Legal A Zafé tem um ano e sete meses Né? Um dos anos da minha vida Foi meu casamento Tem Vai fazer sete anos também Legal E eu tenho Eu sou muito de viver o dia de hoje Né? O agora E eu busco Viver o hoje Tentando ter de Cristo O Cristo que eu ainda não tenho Né? Então Eu não sou muito de Expectativas Sabe? De De contar com o que eu ainda não vivo E a minha expectativa Na verdade Esse caso Né? É Que 2006 Seja um ano O qual Ah O Salomão do Reggae Então aflorou Né? Nas mídias E a galera conhece mais E de repente veio Aquilo que as pessoas Chamam de De sucesso De fama A minha expectativa É continuar sendo Quem sou No Senhor Né? Minha expectativa é Continuar Vivendo Respirando a minha família Continuar Vivendo Respirando a minha cidade No sentido Do discipulado Que tenho aqui Com os irmãos Aqui Numa comunidade Bem simplória Ao qual me reúno Com Irmãos amados Né? Minha expectativa é essa Né? Uma das coisas que É As pessoas não Não sabem É o que Te faz Chegar Onde você está Onde as pessoas estão vendo Às vezes as pessoas acham Que a coisa aconteceu agora Exatamente Mas tem muita coisa que rolou Por exemplo É Talvez As pessoas não consigam ver Mas está com a gente Aqui agora O Joab O Joab É meu baterista Que me acompanha Já há mais de 10 anos Que simplesmente Não seria possível Estar vivendo O que eu estou vivendo Se ele não Ali a gente Um pastoreando o outro Numa viagem Numa outra É Enfim Vivendo Lá O sal Né? A dor ali Hoje As pessoas estão assim Pô Salomão Mas tem Tem uma esposa por trás Tem pastores Tem simpuladores E tem um Joab Que Eu não consigo desvincular No Salomão É um Joab Entendi Né? Então assim É Isso É o que eu não quero perder Né? Essa é a minha expectativa Ter sabedoria Pra viver O que Deus me permitiu Assim Quando a gente Tá num programa De ano novo E tal E falando sobre Perspectivas Pra 2016 No programa anterior Ontem Eu falava contigo Queria que você abordasse Esse assunto Eu as vezes Olho assim Pro teu ministério E quando a gente Chegava aqui A gente conversava Eu sentia assim Algo assim Da preservação do Senhor Sobre a tua vida Assim De estar numa cidade Como Cabo Frio Que é uma cidade importante No cenário do Rio de Janeiro No cenário turístico do Rio de Janeiro Mas é uma cidade Distanciada Do polo Da metrópole Da metrópole E também Falava também Desse lance Cadê o Salomão? Cadê o Salomão Desse período assim Tá pescando Lá em Calofreio É, tá pescando E tal Na maior simplicidade Lá Na maior tranquilidade E Como é que você avalia O sucesso Assim A fama? Cara Eu quero muito Ter sucesso Em tudo que eu fizer Sucesso Acho que é uma É vendo bem sucedido Naquilo que você faz Mas eu entendo sucesso Independente A proporção Que você toma Sucesso em casa É Sucesso em ser um bom marido Acho que esse é um dos Que a gente mais tem que buscar De ser um bom pai Agora sou um pai novo Acho que o sucesso é isso É você Ser bem sucedido Principalmente na vida com Deus E eu acho que O sucesso expandindo O que as pessoas chamam de fama Na minha vida Eu gostaria que fosse um resultado Daquilo que eu tenho em Deus Porque Eu nunca busquei Isso eu posso Falar com verdade Com alegria também Porque isso me traz paz Não me traz orgulho Mas me traz paz De eu nunca ter Gravado um CD E levado numa rádio Nunca ter feito um clipe Assim Falar assim Cara Toca aí Faz aqui Eu nunca fui em lugar nenhum Pra que as pessoas Você sempre foi um resultado Hoje Eu tenho um clipe Gravado pela Balaio News Que hoje Eu vou ser distribuído Pela Sony Mas hoje Eu tô há 13 anos Tocando reggae Quem me divulgou Foi um adolescente Que eu não conheço Que me gravou em algum lugar Com a imagem Horrível A nível das câmeras Que a gente tem nas TVs E que tem Não sei quantos mil Acessos na internet De uma barraquinha Que eu tinha De sorvete Com salada de fruta Que eu parava Pra tocar pras pessoas E deixava lá Sem vender nada E isso tá na internet Lá com não sei quantos mil Acessos Então eu acho Que isso é sucesso A gente vai pro intervalinho Rapidinho Nesse ano maravilhoso De 2016 Eu espero que Deus te abençoe Muito em 2016 E a gente volta No próximo bloco Não zapeia não Meu irmão Que a gente volta já Com o Salomão do reggae É isso aí Salomão me fala uma coisa Eu vi que Teu repertório Tem essa coisa Assim muito É tua Uma coisa muito autoral Como é que foi Porque a gente conversando Demorou muito tempo Pra essa parada Aflorar Tem uns 5 anos De gravações É 5 anos que eu tô Gravando o mesmo CD Lógico que não é um tempo natural Não são 5 anos Dentro de um estúdio Mas foi acrescentando Um negócio Uma canção Agora Assim eu Sempre quando eu conversava Conversa com algumas pessoas O primeiro CD Ele é sempre uma coisa Assim de Parece que tem um acúmulo De muitos anos Pode ir Como foi Separar essas canções Como foi Entender da parte do Senhor O que era pra ser registrado Nesse primeiro trabalho De Salomão do reggae Sim, eu tenho Eu tenho uma situação também Que eu acredito que algumas músicas Que a gente canta aqui Não serão necessárias no céu Não é? Não serão necessárias Vai evangelizar no céu? Tem um pouquinho Vai cantar sobre cura no céu? Exatamente Exatamente Então eu Nunca tive a preocupação Tipo assim Pô, vou guardar essa música aqui Não vou mostrar Porque é Tô pensando em CD Acho que o Senhor me dá a música no tempo E eu libero ela no tempo E hoje o que a gente faz é cantar Então as pessoas gravam Jogam na internet Então assim Quer me ouvir? Pode ver na internet O primeiro CDzinho Que saiu Entre Asmas Que foi um CD Que a gente não gravou Eu dizia pras pessoas Que eu fui o primeiro cara Que fiz o próprio CD pirata Então não era pecado Você se piratidou É, eu me permiti Então assim Eu não tenho essa preocupação Do CD Então quando surgiu o CD Eu tava dentro de uma De uma situação Que só me permitiam Dez músicas Então ali foi muito difícil Porque a gente Tem bastante música Eu acho que Escolher dez Escolher dez Foi uma missão Difícil Né Mas assim Eu procurei Fazer uma releitura Daquilo que eu já cantava Então eu peguei Canções assim Mais conhecidas mesmo As principais Entre aspas ali E alguma coisa nova Pra não ficar aquela coisa Pô Já conheço Não tem uma que eu não conheço Então assim Tem alguma coisa inédita Pra maioria das pessoas E foi mais ou menos Essa base Que a gente usou Pra escolher essas dez músicas É um CD Com treze faixas Legal Que a gente tem interlúdios Bacanas Tem uma música Que se chama Sou Eu Ele tem físico? Ele tá sendo lançado Tá sendo lançado Agora Já foi lançado Poucos dias aí Você pode ir na loja Agora que você já encontra Um lance legal Que aconteceu na tua carreira Que eu tenho acompanhado São as participações Por exemplo Eu vi da Marcela Thaís Tem alguma coisa com Baruc Não tem? Tem uma música com Baruc Alguma coisa assim É A associação É que nós dois participamos Do CD dela Ah, então foi isso É, então foi isso Mas como é que Como é que é teu lance Em relação às outras pessoas Porque Às vezes o cantor assim Das suas autorias Tem uma coisa de Não, eu só interpreto É o meu lance E tal Como é que você vê Esse intercâmbio Essa coisa As pessoas gostarem Do teu trabalho De você participar Como você vê isso no meio? Eu acho fantástico Um presentaço de Deus Você poder somar A obra, a arte de alguém O chamado de alguém Isso é fantástico Eu Engraçado, né? Quando a Marcela lançou O primeiro CD O CD anterior a esse Eu tinha o CD Cabelo solto É, tem o CD Assim, foi o CD Do nascimento do meu filho O CD que a gente escutava Em família E assim Eu falei isso pra ela Assim, eu falei assim Cara, eu escutava o seu CD E tinha uma participação Lá do Lex Lex Skate rocker É, o Lex Lá de Jorosia E eu falava assim Poxa, cara Eu queria participar Num CD da Marcela Thaís E é impressionante Como o Senhor Ele te escuta Em coisas que nem você Dá atenção Porque eu falei isso Mas eu não acreditava Lá no interior E cara, quando ela me convidou Eu lembrei disso Assim, eu falei assim Cara, fantástico E aí quando eu a conheci Eu falei assim Pô, obrigado E tal E a gente se encontrou Ela falou assim Não, cara Eu já te escutava Antes de pensar em cantar Olha aí Eu falei assim Pô, cara Isso não tem como Não ser Deus Né? É impressionante Isso é bom Não tem como não ser bom Legal Eu queria uma palavra tua A gente está caminhando Pro final Uma palavra de encorajamento Não só pra 2016 A gente falava isso ontem também Em relação ao ano novo Mas em relação A uma carreira Que eu vejo no teu ministério Marcada Por uma construção de Deus Muito bacana É perceptível que você é É fruto De uma consolidação De uma construção E a gente O nosso meio, cara É um meio muito rico Diversificado Pessoas se lançando Buscando E eu queria que você Desse uma palavra Pra essas pessoas Às vezes as pessoas Estão passando Essa parada tua Tipo Estão um tempão Esperando isso aqui O CD não sai Aí às vezes desiste Às vezes está triste Está frustrado Porque não é reconhecido Pela sua liderança Às vezes não tem Um trabalho interno De construção em Deus Pra consolidar Aquilo que Deus Está querendo fazer Mas a parte do cara O cara não está fazendo Eu acho que você Tem toda a autoridade Salomão Pra falar sobre isso Primeiro que Tem um texto bíblico Que fala assim Acaso São todos apóstolos Todos falam em mim São todos pastores É óbvio que não Então Trazendo isso Para o nosso meio musical Será que todo mundo Que canta Tem que gravar CD Será que o que marca Deus na sua vida É você gravar o CD E o CD fazer sucesso Então assim Será que Deus está chamando Todo mundo Pra ter a mesma proporção Estar no mesmo lugar Isso seria um Deus Sem criatividade nenhuma Não é assim Deus se importa Com as cinco pessoas lá Que se reúnem com você E que você só canta pra elas O projeto da salvação Não é te salvar Não é te prosperar Não é você gravar E acontecer O projeto de Deus Independente do que você esteja Aonde você esteja É Cristo em nós O caráter de Cristo em nós Inclusive Eu Acho que Deus nos ama muito Com os problemas Com as lutas Porque Ele é capaz de qualquer coisa Para que Alguma coisa Não te atrapalhe a Cristo Então se eu Tiver A fama O brilho Toda essa ilusão Estiver me atrapalhando A ter caráter de Cristo Deus me amando Provavelmente Ele vai me abater Lá na frente E eu vou O amar por isso A princípio Toda exortação Parece ruim Mas daqui a pouco Eu vou entender Que Deus estava me amando Então é que fica Essa palavra aí Para cada um de nós Que a gente Não desista de Cristo Em nós Cara Um 2016 Muito abençoado Para a tua vida Foi uma alegria Uma honra Estar contigo Eu fiquei muito feliz Espero que Não seja o primeiro encontro Que a gente tenha Mais oportunidade De estar junto Bacana Eu quero Agradecer também Felicidade para você Total Sua família Também Não posso deixar de falar Do Jamba Que foi o produtor Do nosso CD Abraço Jamba Muito obrigado Por tudo que você fez O Alex Pass Que hoje Tem a Balaio Music Que a gente Hoje está na Balaio Também está fazendo Já um trabalho brilhante Com alguns clipes Algumas coisas Novidades Vocês vão ver aí E a Sony Music Está nos distribuindo Também é uma parceria Muito bacana E eu agradeço Em primeiro lugar Ao Senhor A minha família E todos aqueles Que possibilitaram Assim como o Joab Para que eu estivesse aqui Amém Deus abençoe muito Super valeu Amém Tchau 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 E então Para com essa doideira Se baseia na vida Se liga na palavra Que é a verdadeira Que estou ficando Viciado Então Legal Obrigado pela sua companhia Espero que você tenha gostado Escreva pra gente De repente você curtiu Espero que realmente A gente tenha presenteado A sua vida Com a programação de hoje Nesse especial Com o Salomão do Reggae Agradecer o grande Salomão do Reggae Grande brother Um abraço Obrigado pelo teu carinho Pelo teu amor Que cara simples Que cara humilde Que simplicidade Que coração no reino A gente sempre fica Com uma alegria Muito grande Em estar com pessoas Tão maravilhosas Como você E eu espero que você Aí que nos assiste Que você tenha gostado E que 2016 Seja bênção 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 Pra sua vida Legal A gente fica com mais um pouquinho Da musicalidade do Salomão do Reggae E eu espero realmente Que 2016 Seja um ano maravilhoso Pra sua vida A gente sempre nessas viradas Tem uma expectativa De fazer um balanço De olhar o que se passou Em 2015 De criar metas De ter uma expectativa Sobre 2016 Em tudo Em tudo Que você possa estar pensando Refletindo Eu espero que você Coloque tudo Diante do Senhor Que o Senhor É maravilhoso Em colocar Grandiosos sonhos Pra nossa vida Às vezes a gente Tem grandes planos Mas esses planos Estão meio De forma egoísta Egoisticamente Condicionados A desejos Próprios nossos É muito bacana Quando as nossas expectativas E desejos Os nossos sonhos Sejam entregues ao Senhor Pra que o Senhor Conduza tudo isso Muitas vezes Existem sonhos Nas mãos dele Que ele quer nos apresentar Pra que possamos ser Agentes da vontade dele E é maravilhoso Ser instrumento do Senhor Que 2016 Seja um ano maravilhoso Que os sonhos do Senhor Estejam projetados Na sua vida E que o Senhor Realize os teus sonhos Em alinhamento Aos sonhos deles Pra tua vida Deus te abençoe muito Saiba sempre Que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Super valeu Um 2016 maravilhoso Tchau, tchau Tchau Igual a você Eu conheço a verdade do seu ser Você, 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 você e eu Eu e você Igual a você Igual a você Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim